Lala, 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 l A gente ficou feliz amizando Papai Noel, esse você tem Uma felicidade aqui pra você virar Eu pensei que todo mundo fosse o filho de Papai Noel Vem essa infelicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de café Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, não é tão felicidade Lembre o tempo que não vem, a glória cresceu O signo gerceu, a gente ficou feliz amizando Papai Noel, esse você tem A felicidade pra você virar Eu pensei que todo mundo fosse o filho de Papai Noel Vem essa infelicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de café Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, não é tão felicidade É pequeno que não vem, anoitecer O signo gerceu, a gente ficou feliz amizando Papai Noel, esse você tem A felicidade e a possibilidade Talvez, a gente saia Obrigada.